Fala aí pessoal, aqui é o Klaus, e sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo, mano E hoje eu tô aqui pra começar pra vocês uma nova série Pixelmon Então se você gosta de Pokémon, mano, já bota deixando aquele like se for inscrito E vamos lá, manito Bom, galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui numa série Pokémon Vai se chamar Pixelmon mesmo, eu não quero nem saber, molekote E é o seguinte, mano, eu comecei com um inicial diferente Eu comecei com o Trico, por quê? Eu sempre começo com o Charmander, ou sempre pego o Totodile Ou o Swampert, que é o Munch Keeper Eu sempre pego os mesmos iniciais Então eu decidi pegar o Trico O Trico é o inicial que eu gosto muito, muito mesmo Eu acho ele muito top E ele é o meu inicial de grama favorito, né? Então a gente vai estar usando ele aqui hoje Vamos lá, vamos a ele, que essa aventura Pokémon aqui Não, não, pera para esperar, mais, joão Não, pera para esperar, peguei, joão E eu preciso de Pokémon, né? Eu quero minhas Pokébons Cadê minhas Pokébons? Meu Deus, eu não pedi... Ah, eu pedi Balbonas Cheg, eu não tinha pedido Balbonas, mano Você tá doido, eu vou começar sem Pokébons nenhuma É um Burmy Vamos pegar aqui Nossa, nossa Que que é isso? Veio até a Harikand aqui dentro Veio até a Harikand Doi Harikand, ó Já veio, Tricão, já vem Vem cá, Tricão Nossa, meu Tricão é meio anão, velho Qual... Vamos ver como ele veio, né? Bom, aumentar a speed para o Tricão Com certeza é algo muito bom de estar aumentando Então ele não veio tão mal assim Só que ele veio small, velho Eu não gosto de Pokémon pequeno Mas tudo bem A gente vai ter que se contentar o que a gente tem aqui O Mega Sceptile que a gente vai ter vai ser o Brabo Ratatá aqui Já vamos aqui no Ratatá Para a gente destroçar o Ratatá na porrada Vamos aqui, então O pessoal absorve Ah, vai proteger o que, Ratatónsos? Quer proteger o que, manito? Claro que não vai deixar, não Vem, vem Vem, jogadinho do Tricão assim, mano Ô, galera Vamos já mandando aqui, mano Já bora deixando aquele like, por favor Porque é muito importante Para o crescimento desse canal, velho Principalmente com essa nova temporada de vídeos aqui Que tá tendo Que é mais Mudpack, assim, essas coisas Eu sei que vocês gostam, galera Eu tô prezando aqui o pessoal Que tá comigo mesmo, tá ligado? Porque tem gente que só via Quando eu postava Black Space, né? Só vai via quando eu postava Mas tem gente que tá aqui comigo Sempre, forever Tá aqui comigo em todo Qualquer momento Que eu posto qualquer vídeo E vocês, meus queridos Vocês são a galera mais brava que tem Beleza? Eu queria saber qual que é a vibe aqui De eu estar acertando ele Cinco vezes aqui E nenhuma tá contando Vamos ver Vamos ver Ele não tá contra mim Só tá, né? Ô, Bermi Ô, Bermi Mano Eu jurava que eu tinha jogado no Ratatá Eu tava até agora lutando Achando que ele era um Ratatá Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Mano Eu vou sair da batalha Contra esse infeliz Que ele vai ficar Nossa, como eu dei esse Pokémon O Pokémon é ruim É inútil E não faz nada E quando você vai Batalhar com ele pra pegar nível Opa Peraí, peraí Joguei Entra, entra, entra Vem pro time Vem pro time Vem pro time Pocaria Ah, teleporto errado Transporto errado Vem, vem Ué Ah, ele foi embora, mano Nossa, eu jurava que ele ia vir pro nosso time, mano Putz Eu gosto muito do Abra, velho Eu gosto muito do Abra Olha o Manicoro ali Ele é meio troll pegar o Manicoro, né? É É, é belo no Flintstones, né? Acho que é meio troll Bem, galera Uma coisa muito importante Que eu queria falar pra vocês É se vocês deixam eu usar o Poké Hill Comenta aí se vocês deixam usar o Poké Hill, tá? Pra gente não ficar toda vez Voltando bem longe Pra gente poder fazer as coisas É muito chato Ter que voltar Procurar o Pokémon Eu vou usar a Poké Hill nesse episódio Mas vocês comentam aí Se eu vou poder usar Pra continuar usando Beleza? Show? Só pra gente ter um vídeo mais suído Não precisa voltar lá pra Narnia Pra fazer os bagulho Pra gente ter mais Ficar show show, né? Aqui tem o Wingo voando E eu vou pra cá Porque eu quero essas regiões de floresta Que elas tenham os Pokémon inicial Melhor pra gente upar Na verdade Se eu fosse aqui pro mar E tivesse um Magikarp Ia ser perfeito pra gente Mas eu não tô achando Nenhum Magikarp E o mar tá aqui Mas não tem nenhum Magikarp Tipo, ó O que é isso aqui? O Magikarp aqui Ah, mas eu vou cruzar o mar ali Só pra batalhar com o Magikarp É... Só pra batalhar com o Magikarp É muito troios É muito troios mesmo Vamos passar por aqui Essa praga desse Pokémon E eu preciso cruzar aqui, mano Aqui parece que a gente tá Num aglomerado de ilhas Opa Joguei Porcaria Pera Pera Joga Pok Corre Pega os dois e corre de novo Fica do mal Jura Tá ali Boa Joguei Entra Abra Entra Abra Entra Abra Entra 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 Boa Pegamos o Abra, moleque Muito bom, velho Eu já peguei um Abra aqui O Abra é um Pokémon Que eu gosto bastante Do Alakazam, né Que perfeito A gente já até pegou um Abra Mano O Abra tem um esqueminha difícil Pra gente pegar ele Que se a gente for Embatar com ele Ele corre, né, mano O Abra é um Pokémon Rápido Então ele corre Se a gente ficar Né, mongando aqui Tipo, ele corre Ele vai correr bastante Ele teleporta É um saco pra pegar Então eu já peguei aqui Enquanto antes Vocês viram a tática Pra pegar Obra Monstruosa, né Nossa, velho Nossa, parece um Pokémon Gigante lá em cima Mas não é nada, não Ok Eu queria achar um Pokémon Tipo, um Pokémon brabo Assim Um Pokémon muito brabo Assim Um Pokémon de água Pra gente ocupar Seria muito bom Aqui tem uma Olha, que nem eu pedi Vou arregaçar Ah, mas eu pedi É voador O pedi ele vai arregaçar Meu tricão na porrada Ué Cadê Eu tô ouvindo o pedi, mano Você cadê o pedi? Pedi 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 O pedi O pedi evaporou Tudo bem Peguei o apricorne Peguei o apricorne aqui A gente tá sem o pedi Mas a gente tem o apricorne Então tudo certo Ah, tá A gente tem um pequeno probleminha A gente vai ter que passar Aqui na Aqui o pedi O pedi O pedi 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 O ruim do pedi É que ele é um pedi Tipo, é um pedi Tá ligado Todo mundo tem um pedi Sei lá Eu queria se fosse pra ter um Pokémon voador Eu queria ter um Markrow O Markrow ia ser o brabo O Markrow ia ser muito bom pra gente Aqui tem um Tailor Não É Tailor É Tailor vira Nossa, um Widow Deixa eu arregaçar esse Widow aqui Não gosto de Widow não, velho Mano, esse Widow aqui é bem grande, velho Já dá uma Bedrill colossal, velho Porque o Widow O Widow O Widow Geralmente é bem pequenininho, né Vamos sair dando um Smurra aqui no Widow Vamos sair Smurrando o Widow Vai, vai, vai Só Só o jab de direita Assim Nossa Porrada que o Widow me deu, velho Nossa, toma assim Toma outra assim Pra deixar desse otário Vai Dá outra, dá outra Só 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 o jab Só o jab Vai 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 De boa Nossa, não teve como Não teve como não Não teve como não Smurrei o Widow Smurrei o Widow Não teve como não Smurrei Smurrei Vamos usar aquele Pokerril maroto Vamos lá Opa Coleta aqui, mano E o que que aquilo ali é um P.J? Eu não sei o que que isso aqui tem comigo e que isso Eu não quero um P.J Eu não quero um P.J Eu me recuso a pegar um P.J por enquanto Eu quero um Pokémovador diferente Nossa, eu voltei Pra onde eu tava Eu acho que eu tô dando em volta Acho que eu tô dando volta, velho Se duvidar eu tô dando volta Eu vou precisar fazer um barquinho, mano Opa Tem uma Tem uma tchutchuca ali Uma cremosa Vamos ver qual o nível dela A gente já batalha com ela, mano Por favor Ela é uma treinadora de água, né Se ela tiver os Pokémon nível 10 assim A gente até vai Dois Nossa, quatro Não, vem cá Vem Tom Absorve aqui Vamos levar o Shudder de Base Nível 8 Outro Shudder Vamos levar de Base também Já toma Shudder Vamos usar outra aqui Já toma Absorve de novo Psyduck Só se Psyduck Aguentou, velho Ah, tá sentado Ai, do Psyduck Que ruim, tá empurrada Toma Squirtle Vamos, vai, vai Nossa, Squirtle é nível 3, velho Squirtle é nível 3, velho Squirtle é nível 3, tá um cúmulo Não acredito Não acredito nisso Não acredito nisso Vem, toma Nossa, mas você tem uma família De Pokémon de água, né Nossa Olha 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 Eu vou chegar aqui Que eu não vou É Quick Attack Não, não vai dar o dano Se cêndio, eu acho Boa É boa Pegamos nível 10 Nível 10 é muito bom Nível 10 já Muito bom Supimpa, mano Muito bom E agora a gente precisa cruzar ali nas montanhas, mano Porque ali geralmente tem os Pokémon Os brabo mesmo Lá é Larvitar Riolo É, a drampa é meio ruim Mas tem os Pokémon bons lá, tá ligado Tem os Pokémon bons que compensam E eu tenho madeira Eu posso só fazer um barquinho E sair navegando por aqui Que vai ser melhor do que ficar preso nesse Tipo Eu tô no arquipélago aqui Pelo que eu tô percebendo É tipo Eu tô num conjunto de ilhas Então Olha Ó, tem um deserto Eu vou pôr deserto Não, é um deserto Eu vou ser arregaçado lá Eu vou ser arregaçado lá no deserto Por causa dos Pokémon de fogo Mas se pá não, velho Vamos lá no deserto mesmo Que lá geralmente Às vezes tem vila também Vila é bom A gente pega as coisas Emprestado lá, né Emprestaram, né? Será que você me entende? Então vamos lá Aqui ó Peguei aqui o barquete Vamos lá Vamos embora Opa Opa, calma aí Calma aí Que eu tô vendo uma de carpe aqui, hein? Não faz não, cretinha Vem Vem cá Ele tá aqui, ó Errei Ah, velho Não consegui acertar uma de carpe Mano Eu tenho medo De eu estar nadando aqui E surgiu um Wailord Tá ligado? Um Wailord gigantesco E me engolir Então vamos chegar logo aqui na região Eu tenho medo de Wailord, galera Não sei vocês Mas sempre quando eu vejo um Wailord no Pokémon Eu fico com O Wailord é muito grande, velho É um tijolo, mano É um caminhão É um ônibus É um ônibus É um Pokémon de água Então eu tenho medo de ender Essa região aqui é uma melhorzinha Pra gente upar Mas eu queria uma região Dos Pokémon de água E os Pokémon de água É o mar E eu não gosto de ficar no mar Então isso é péssimo Isso é tipo muito ruim Isso é muito ruim Nossa É que o ruim do Wingo É que ele é voador, mano E o voador Contra Grama Tem uma vantagem Nossa Estrondosa Assim É muito legal A gente ficar tentando Lutar contra ele O Sentry já é outra coisa O Sentry a gente já pode tentar Regaçar o Sentry aqui Que acho que tá mais tranquilo Vamos usar aqui o Absorve No Sentry Só pra ele deixar de soltar Nossa, esse Quick Attack aqui, vacilão Nossa Vai, vamos usar Quick Attack Vamos ver qual Pokémon é mais rápido O meu, né Vai, vai ter que derrotar ele no Quick Attack Senão não vai ter como não Quick Attack aqui sempre Eu bater mais rápido do que ele Nossa 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 E o Abra ele só tem Teleporte Eu tenho certeza que o Abra só tem Teleporte Não, não perde Ah E o Abra só tem Teleporte Tenho certeza Teleporte Bom Uma habilidade pra correr O Abra tem pelo menos Isso é bom, né Se a gente quiser correr A gente corre com o Abra Ah, velho Nossa Eu fui arregaçado pelo Sentry Mano Eu não botei fé não, velho Eu trolei demais Usando Absorve de primeira De primeira mão assim Deve ter usado o Quick Attack Que eu não sabia qual que ia dar mais dano Nossa Nossa Esquite nível 15 Sai correndo Cara Podia tanto ter um Pokémon Square Um Blastoise Quem sabe Qualquer Pokémon nível 1 de água Aqui pra eu tentar derrotar Porque Né Tava com Blastoise Aí ia sonhar muito alto Que eu vou derrotar o Blastoise Mas é um Pokémon de água Sabe Um Pokémon de água Que pra eu dar essa porrada Então Um Pokémon de água Olha o que Um Zubat Nossa Aqui Mano Se tem uma coisa que tem no Pokémon Go É Zubat Patrate E Sentryt Mano E Surskit também Nossa Os Pokémon tem a rodo Velho Tem até Mais eles do que Ratatá Nossa Acho que o Pokémon de água É um Ekans É um Ekans Velho Ah Por que Velho Por que é um Ekans Dizem qualquer Pokémon de água Mas é um Ekans Um Ekans Uma cobra Não gosto do Ekans Ele vira Como é que é o outro? Não é Seviper É Como é que é o outro? É Ekans Airbalk É Ekans e Airbalk Eu vou ler pra Airbalk Eu não gosto de Airbalk Então vamos lá Procurar mais gente aqui Não é gente não Não é mais Pokémon Mas Monstros de Bolso Cadê Cadê Opa O que é que isso aqui tá Acho que tá brilhando Que é uma coisa legal Mas é Só Lava Skit 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 Tem um Pokémon ali Ah É um Aquele cara rijo Mano Sai dando Sai dando Skit Ataca aqui na cabeça Ah velho Skit Ah Socorro Absorve Usou Fake Out Não pegou O Absorve tá batendo melhor Aqui com O Skit Então vamos a outra aqui Nossa Nossa Skit Aqui vem com Tá bem O movie pool do Skit Conta com Grow Fake Out Só os Ataque Paia Nossa Esse é o futuro Tem um Skit Que não tem Ataque Bom Vai Eu vou pegar o Grass Meal Só pra gente Sei lá Ter um Grass Meal Não sei que eu vou usar Esse aqui pra frente Não Se tem que é meio loot Na verdade Tudo bem Tinha um caranguejo Boladão aqui Eu queria lutar contra ele Pro Crab Que nem você Ah 15 Eu acho que eu tanco Mano Se duvidar eu tanco Nossa Senhora Putz Se ele errasse Velho Nossa Ele não usou nada Se ele não usar nada Agora Não usar nada Não usar nada Ui Vem Tô derrotado Meu queridão Tô derrotado Nível 11 Velho Consegui mano Nossa velho Caraca Eu cheguei nele Ele me deu um regaço Ali no primeiro ataque Eu falei pronto Perdi Aí como Ele começou a usar Harden Começou a bobear comigo Eu derrotei ele Né velho Derrotei Opa é Pra parar de ser Trouxa Já arregacei ele Agora A questão é Eu Eu gerei um mundo péssimo Nossa Ó Outro nível 15 Será que a sorte canta Todas vezes Velho Ó Já acertamos o primeiro aqui Bubble Bean Naquele pique Bubble Bean não pegou Vamos usar aqui um Um Absorb Nossa Senhora Nossa Isso daqui pegou Esse Absorb Não funcionar Aí funcionou Nível 12 Perfeito Mano O War Turtle Velho Que perfeito Pra gente capturar Mano Esse aqui eu quero pegar Esse aqui eu quero capturar Não quero nem É Matar Eu quero capturar Velho Vem cá War Turtle War Turtle War Turtle Vem Nossa Não derrota Velho Ui Absorb Beleza Se ele não for mais Apo Seria usar um ataque Tronchos Ai meu Deus Abra Aguenta umas porradas E Abra Aguenta umas porradas E Abra Por favor Você é a nossa esperança Nossa Abra Você tomou umas porradas Muito louca Vamos usar para o Que rio E vamos de novo Mano War Turtle É uma chance Tanto de a gente Estar capturando Velho Nossa Esse Warpulso Foi criminoso Esse Warpulso Aqui doeu Esse Warpulso Aqui foi criminoso Nossa Olha o dano Desse War Turtle Olha o dano Desse cara Mano Ah por favor Vai Capture Esse War Turtle Não War Turtle Ah mano Eu vou gastar Todas as Pokébolas No War Turtle Velho Se ele não entrar Nessa mais uma Eu desisto Não entrou nessa Ó mais uma Se não entrar Não quero mais saber Se não entrar É com dor no meu coração Mas eu não quero saber Ah entrou É Entrou boa Boa Estamos aqui com o War Turtle Agora mais um Pokémon Pro time Um Pokémon de água Um Pokémon bom Eu não gosto muito De usar Mais de um inicial No time Principalmente Que eu tenho Três Pokémons Que mega evoluem Agora no time Porque É meio tronchos Ter três Pokémon Que mega evoluem Porque daí a gente Não sabe o que A gente vai botar A pedra Que é um Pokémon Que precisa ter a pedra Porque nem todos Os Pokémon do seu time Podem mega evoluir Na batalha É um Pokémon por batalha Eu tenho que ser Ah meu Deus Um Kibol Meu Deus Meu Deus Meu Deus arms T attention Meu Deus Um Kibol Meu Deus Um Kibol Meu Deus Um Gachamps Gente do céu Gente do céu Um Kibol Gente Eu tenho essa pokebola, Gable, por favor, Gable. Por favor, Gable, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, Gable, velho, não. Não, velho, ah, mano, não, 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 não boto fé. Não boto fé que eu perdi o Gable. Ah, velho, eu perdi o Gable, mano. Nossa, velho. Ah, mano, perdi o Gable, galera. Eu perdi o Gable, velho, mano, o Gable é muito bom, velho, eu perdi ele. Tá, um dia a gente volta aqui no deserto pra tentar pegar o Gable, velho. Poxa, mano, eu fiquei muito triste agora que eu perdi o Gable. Ah, velho, eu ia ter um garxom, um dragão boladão assim no time, velho. E aí eu não tenho ele. Nossa, se eu soubesse que ia ter um Gable ali na frente, eu não tinha pegado o Arturdle, velho. Eu não tinha gastado tanta pokebola no Arturdle. Mas tá bom que eu acho que o Gable não ia aguentar muito não, porque ele já tava tomando umas porradas lá dele mesmo. Agora que eu não tenho pokebola, vai aparecer os pokémons mais nervosos aqui, né? Vai aparecer Volcarona, Gable, Golurk, lá o Gable que vira Golurk. Vai aparecer só os pokémons pedrados, mas quando eu tenho as pokebola, aparece Sizubat, Patrat. Essas ossos, essas pokémons flimmings aí. Esses pokémons tortos. Mano, eu queria muito achar uma vila, porque com a vila a gente consegue comprar pokebola. Daí a gente tem pokebola. Só que tá uma porcaria pra achar uma vila aqui nesse pokémons, velho. Eu tipo, nossa, não tô achando nenhuma. Ah, olha o pitai, velho. Ah, velho, que maldade, mano. Ô, isso é muita maldade comigo, Arceus. Isso é muita maldade comigo aí, Arceus, cara. Porque, pô, mano, olha os pokémons que tá vindo, velho. São os pokémons pedrada. Mas, bem, galerinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de curaça que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, vamos deixando aquele like se não gostou, foi inscrito. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.